Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores, vim trazer novidades pra vocês, oportunidade aqui, mais uma fábrica maravilhosa que eu falo pra vocês, da Rosa Canela. Já são parceiros, tem uma entrega super garantida e estão com uma coleção linda aí pra você levar pra sua loja, revender lucrando muito, então já deixa muito likezinho nesse vídeo. Vamos que vamos esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês valores, tecidos, tamanhos, aqui eles tem um pedido mínimo de 5 peças, certo? Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp de venda, eles garantem cor, garantem tamanho, todas as peças tem na descrição os tamanhos em geral. A maioria dos vestidos veste do 38 até o 44, mas alguns modelos vão até o 46. Olha esse modelinho por 65 reais, lembrando que quando vocês entrarem em contato, através do WhatsApp, vocês vão receber um catálogo, certo? Bem detalhado aí, com os valores, as estampas disponíveis, certo? E é esse baratex, gente, isso é preço de atacado, apenas 65 reais. Isso é preço pra vocês não perder tempo, correr e estocar a loja de vocês, porque aqui é oportunidade. Forma de pagamento, transferência, depósito, em loteira e com no boca do caixa, certo? Eles só trocam a mercadoria, se caso a mercadoria for com defeito de fábrica em até 15 dias de compra. Eles têm localização aqui no Moda 100 Santa Cruz, eles ficam aqui no Setor Branco, na Rua M, Box 17, 19 e 21. E no Setor Verde, Rua C, Box 50. Então, vocês que estão vindo no Moda 100, podem estar vindo aqui até o Box, né, no presencial. Você que compra à distância, eles têm vendas online, ativa a todo momento aí, aceitando o pedido. Lembrando aí pra vocês que os tecidos nesses lindos estampados, eles são no tecido Salinas Tec, e ela trabalha também com o viscolinho liso, certo? São dois tecidos, o Salinas Tec, que são os estampados, e também no viscolinho liso. Todas a mercadoria tem forro, todas são forradas, mercadoria de altíssima qualidade, cores disponíveis. São muitas que vocês vão ver através do catálogo, gente, ela tem um catálogo bem completo. E o bom aqui é porque o envio dela é garantido. Eu já mostro ela aqui, ó, há muito tempo, e ela entrega bem certinho a mercadoria. Vai ter vestidos, vai ter conjuntos, como vocês estão vendo, olha, conjuntos de calça por R$65, com variedades lindas de cores. Vai ter também, assim, modelinhos de conjuntos de calça pantalona com um croptezinho. São vários modelos, olha, por R$65, vai ter também, assim, vestido curto de R$55, certo? Lembrando que todas as peças são forradas, aí vocês estão vendo passar, né, também as numeração, que veste até o R$44, e tem alguns modelos que vai ter o R$46, certo? Esse modelinho fica de R$55, que é um macaquinho curto. Tem várias outras estampas. Esse modelo, ponta curta, de R$60, muito bom, gente. Mercadoria de qualidade, aqui é oportunidade. Você que estava procurando aí tendência já para o final de ano, para o Natal, para as festas de alta temporada. Uma peça mais florida também, agora já para o verão também, que você encontra preço, qualidade e entrega garantida para todo o Brasil. Não perde tempo, vem para a Rosa Canela, gente, já choca a sua loja, aqui são modelos novos, são tendências, sempre está chegando novidades, viu? Aqui sempre vocês vão ter novidades. Eu vou deixar o Instagram da marca, para vocês correm lá, acompanhar, para sempre estar por dentro das novidades aqui da Rosa Canela. Vou deixar passando também o WhatsApp de venda para vocês, endereço no box bem detalhado, tá bom? Mercadoria de qualidade, preço baixo, entrega garantida para todo o Brasil. Vai ter também assim, ó, conjuntos, esse é no viscolinho, fica de R$55,00 apenas. Tem várias outras cores lindas, maravilhosas, então corre, não fica de fora. Aqui está passando o Instagram da marca, rosa, a derline canela, a derline OF, para vocês irem lá, acompanhar, porque sempre ela posta novidades por lá. Vai ter também aqui para vocês a localização no setor branco do Moda Centro Santa Cruz, na Rua O, box 3 e 7, certo? O box 3 e o box 7, aqui da Rua O, do setor branco, Moda Centro Santa Cruz. WhatsApp de venda, 819-9392-8737, rosa canela. Vem estocar a loja de vocês e não perde mais tempo. Aqui a entrega é garantida para todo o Brasil. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, se inscreve se não for inscrito aqui no canal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tchau!